Gente, quem aí estava pedindo vlogs? Estamos aqui gravando vlog pra vocês, tô com o Thiago Oi E a gente estava gravando agora na rua, fui fazer uma ceninha de cabelo Aproveitei pra fotografar esse tricocinho lindo Deixa eu vir mais pra frente aqui, que aqui a luz tá melhor, já tá no final da tarde Então não tá pegando muito bem a luz E aí agora estamos indo pra casa gravar mais ainda Decorrerei esse Jornato do Dia, mas é tão gostoso E eu amo esse contato com vocês, por isso eu resolvi fazer vlog Aí às vezes eu vou postar como vídeo extra, às vezes eu vou postar como vídeo normal E aí eu vou vendo se vocês estão gostando ou não Então cliquem muito no gostei, que daí eu trago mais, tá bom? Vamos começar a gravar agora, olha por trás das câmeras Uma soft ali, câmera Hoje o Thiagão que vai fazer as unhas Sua manicure chegou Me dê suas mãos E Snow tá aqui só de olho querendo abar minha cadeira Cara, o Thiago tá todo, todo com essa cadeira que chegou hoje, gente Nossa senhora Ele só fala da cadeira dele Vamos começar Ó, gente, vocês nem acreditam A gente estava gravando vídeo de unhas Do nada, deu um erro no cartão Tipo, um erro que nunca deu E aí, tipo, hoje que queimou o cartão Sabe, tipo, a gente não consegue acessar nem pela câmera Nem pelo computador, nem formatar, nem nada Tô arrasada, a gente vai ter que gravar tudo de novo E a gente tava no final do vídeo Ai, mas acontece, né? Isso é pra gente aprender a deixar sempre Fazer uma limpa nos cartões Deixar eles vazios, sempre, né? Ai, ai Agora a gente vai fazer alguma coisa pra comer Pra depois voltar e regravar tudo Gente, vou fazer aqui um omelete Quer dizer, ovos mexidos E o Thiago tá lá tentando recuperar o cartão Depois eu conto o fim dessa história Tive que parar aqui, eu tô no meio Porque a Tim me ligou Gente, vocês estão vendo uma cena rara É sempre o Thiago que faz isso É sempre ele que cozinha Sempre ele que faz os ovos mexidos Mas já vê, sou eu E não é porque tô gravando, não Será que vai acabar? Já tá indo? Gente, ficou pronto os ovos mexidos Eu acho que tá bom Depois o Thiago que vai ter que falar, né? Porque é sempre ele que faz Vamos comer que eu tô com muita fome O que que tu acha, amor? Não sei, tá meio suspeito Brincadeira, tá com cara de estar bem gostoso E o cartão, amor? Deu ruim Vamos ter que regravar tudo Vamos Bu Gente, o Thiago não tinha visto que eu tinha feito isso, né? Daí eu passei ali pela sala Aí ele não me mudou e eu Aí quando eu olhei Que que tu pensou? Parecia que eles fingem terror de palhaça Olha o roupão, que bonitinho Ai, gente, tô indo dormir Hoje o dia foi um pouco estressante Porque por causa do erro lá do cartão, sabe? A gente teve que regravar e tal Perdemos o maior tempão Mas nós temos que pensar positivo, né? Não adianta ficar estressado por algo que não deu certo Que daí só vai piorar as coisas Então tem que pensar positivo Fazer as coisas dar certo E pensar da melhor maneira possível, né? E é isso Amanhã eu continuo o vlog Beijo Gente, tudo certo Nossa, que clarão aqui ao redor Tô aqui em casa Já tomei café É, já é quase meio dia, na verdade A gente tá aqui É, eu e Thiago trabalhando Oi Estamos fazendo programações de vídeo Respondendo e-mails E coisas assim mais burocráticas E logo a gente vai sair pra almoçar A gente sempre almoça fora E é isso Eu acho que hoje a tarde a gente vai mais gravar vídeo mesmo Vai ficar mais em casa Produzindo conteúdo para o Jana Todo Dia E essa bagunça nesse quarto, Janaína Vamos arrumar? Vamos Deixa eu abrir aqui Pra entrar luz nesse quarto Olha a bagunça Agora a cama tá bonitinha Arrumadinha Eu só fechei aqui Porque começou uma chuva muito forte Tipo, tá chovendo muito Estou pronta Acabei de me maquiar Olha só Fiz uma maquiagem bem basiquinha Esse batom eu sei que vocês vão me perguntar depois Então já deixa eu ver o nome aqui É da marca Mahave Mas essa é essa embalagem É onyx metalizado E o nome da cor é chocolate Bonito, né? Bem cor de inverno E olha só Que linda, linda Com dente sujo de batom Ah, que legal, né? Eita Caguei tudo agora Enquanto isso O Snow tá aqui Deitado na minha cadeira Que não é mais minha Agora é dele Porque é só ele Que senta aqui Mas bora gravar Bora Eu vou lá pegar um chazinho Pra eu me aquecer Porque tá frio Mas eu vou começar a gravar Agora Eu fiz um chazinho De hibisco Com O que que é mesmo? Amora branca Lembrei Eu vou tomar agora Para aquecer Porque tá muito frio Vocês gostam de frio? Eu não gosto não Gente, tô aqui gravando Olha só Tô com só uma softbox Aqui no quarto As luzes da penteadeira Câmera aqui E um outro tripé Pequenininho aqui Ai, ai, gente Eu quero terminar Porque eu tô morrendo de fome Mas eu pensei Não, você não vai comer Enquanto você não terminar Esse vídeo, né? Mas eu já tô acabando Ai, ai Agora falta a parte falada Vamos lá Bora Bonitinho E limpezinho Gente, eu estava aqui concentrada No meu celular De repente Tiago, vem Faz isso Meio agora Tu fez com força, né? É que é Para aumentar a emoção Nossa Os cílios até De novo Tava fazendo uma foto Agora para o vídeo E agora eu vou para o mercado Vamos lá Hora do mercado Vamos fazer compras Não sei nem o que a gente vai comprar Mas a gente está indo Requeijão Para fazer os ovos mexidos Só comprou Requeijão Queijo E só? Só Passeando no mercado Nós viemos aqui especialmente Para comprar o requeijão Porque faltava para os ovos mexidos, né? E ovos tem? Ovos tem Tiago está morrendo de vergonha Vou gravar assim Não, daí você só vai sair com medo Não Para a cabeça Está com medo de conhecê-lo Está com medo de encontrar um conhecido? Não Medo de passar vergonha mesmo Não, mas já está passando Não tem problema Um kiwizinho quer alguém Não conhece, ó Mas eu vou atrás Está vendo? Ele não vai passar vergonha Está com vergonhinha Amor Amor, vem cá Eu acho que você tinha que fazer uma declaração romântica para mim aqui no mercado Para tudo, então Vou fazer uma declaração Faz Meu amor Minha flor Meu pinico roador Essa é a tua declaração? Agora que está no corredor que não tem ninguém, tu fica soltinho, né? Agora sim Então vamos lá para o meio do povo Chegou a hora de tirar a maquiagem Eu estava comendo Já estou quase sem batom E é isso, gente Vou tirar a maquiagem aqui Vocês sabem que eu sempre uso esse Quase que eu deixei cair Eu sempre uso esse demaquilante bifásico da Nivea Para tirar a maquiagem E é isso, gente Esse foi um vlog aí De dois dias Eu acho que foi, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Se vocês clicarem muito no gostei Se vocês gostarem de vlogs assim Eu posso gravar sempre para vocês Eu estou sempre para gravar vlogs, gente Mas às vezes eu acho que não faço nada demais Como nesses dias eu fiz nada demais Eu pensei Ah, será que eu posto? Será que eu não posto? Então eu resolvi fazer um teste Tipo, será que elas vão gostar de ver isso? Me contem depois aqui embaixo nos comentários Está rolando vídeo todo dia aqui no canal Não esqueça de acompanhar Se você não está inscrito Se inscreva para sempre receber as notificações De vídeos novos De lives e tudo mais Tá bom? Um beijo Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau